Hum, tô com vontade de fazer um cheeseburger! Nossa, vai ser muito gostoso! Aff, não tem nada na minha geladeira. Como é que eu vou fazer esse cheeseburger? Ai, ai, ai. Opa, galera, aqui no NoPlan, sejam bem-vindos a mais um episódio de Machima de Portal. Galera, tô sem queijo, tô sem nada, eu queria comer o queijinho gostoso. Tava com muita vontade de comer um cheeseburger, mas infelizmente não vai ter como eu comer aqui agora. Ah, mas já sei! E se eu entrar no mundo do Tom e Jerry? O Jerry ama uns queijinhos bem da hora, quem sabe? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade de comer um queijinho bem gostoso. Bom, gente, você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica aí em inscrever e faça parte agora mesmo da família Nantes. E, galera, deixa aquele likezão fantástico, eu preciso muito do apoio de vocês. Se vocês gostam muito do Tom e Jerry e também se vocês gostam muito dessa série de Portal, deixa sempre aquele likezão pra apoiar a série. Beleza, agora é o grande momento! Eu quero ir pra lá, eu quero, eu quero comer um queijinho. Pão, pão, tem um monte de comida ali, ó, ele não vai precisar de queijinho, não. Bom, vou pegar aqui todos os meus ingredientes especiais. aqui tem lã marrom, lã cinza, vou colocar a lã cinza nas pontinhas, um, dois, três, aqui pra cima, um, dois, três, e fecha aqui com a lã cinza e mais a marrom aqui. Au! Agora aqui meu balde mágico, reloginho, por favor, me leve para o mundo do Tom e Jerry! Eu quero ver esses dois, o gato e o rato. Muito louco! É muito louco! Ai, 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 agora é o grande momento! Uhul! Cheguei! Pera aí, como assim? Eu tô no querida e esqueci as crianças, é? Que eu tô pequena, como assim? Ah não, eu acho que eu entrei no lugar errado, não é possível. Pera, tem uma portinha aqui, aham. Tem alguém por lá, deixa eu ver. Eu não consigo abrir a porta. Alguém tá na minha casa? Será que eu tô? Será que eu tô? Por favor, Tom. Mas como é que eu tô na minha casa? Oi, alguém em casa! Ué, oi, quem é você? E aí? Não! Oh! Volta aqui! Ei, Jerry! Eu tô... Eu vim aqui de um outro mundo pra te conhecer! Você é humana! O que você tá fazendo na minha casinha? Foi isso que eu falei pra você! Eu vim de um outro mundo pra te conhecer! E eu não tô entendendo por que que eu tô pequena! Será que o meu portal agora pode diminuir pessoas? Que doido! Você também veio pra conhecer o Tom? Vim ver vocês! E o primeiro que eu vi aqui foi você! Porque eu tava pequena! Como é que eu vou conhecer o Tom desse jeito? Olha aí, ó! Meu portal aqui, ó! Olha que bonito! Posso entrar também? Não, não, não! Não dá pra você entrar! Não dá pra você entrar! Ô, mas me fala aí! O que você tá fazendo? Eu tava tomando banho! Não é só porque eu sou um rato que eu não sou limpo! Fechar essa porta, né? Vai que o Tom aparece aqui e te pega, né? Eu tenho medo dele! O Tom sumiu! Eu achei estranho que ele sumiu! Eu não vi mais ele hoje! Uai! Tive uma ideia! O quê? O quê? Eu tô morrendo de fome, meu barriguinho! Eu acho que eu tenho uma barriguinha! Sua barriga tá roncando? Eu tô morrendo de fome! Então, já que você mora pertinho aqui, você mora na cozinha, né? Tipo, na cozinha, praticamente, eu acho que seria uma boa gente ir pra pegar comida! O que você acha? Sim! Só que antes, vamos ali, eu acho que ali em cima tem comida! Mas antes, antes de irmos, pega um negócio aqui no baú! Uma lanterna! Ah, lanterna! Cadas! E um carrinho! Qual o carrinho você quer? Ah, não tem vermelho, né? Ah, vou pegar essa azul! Vou pegar o... Branco! Branco! Lanterna! Só tem o branco! Beleza! Pessoal, acho que... Oh, tá até mais claro aqui! Fala baixinho, fala baixinho! O Tom pode estar dormindo em algum lugar aqui perto! É por aqui, segue! Por enquanto, agora podemos ir de a pé mesmo, porque é pertinho! Tá bom! Só não faz barulho! Pra onde a gente vai? Aqui, ó! Aqui, ó! Vem, corre, corre! Nessa escada aí? Sim! Nossa, que tamanho disso aqui! A dona do Tom, a dona da casa, nem sabe que tem essa escada aqui! Nem o Tom! Ai, desculpa! Ah, então... É seguro isso aqui, tem certeza? Sim, eu me seduto! Eu subi e desci várias vezes! Ah, eu tô com medo de subir nesse lugar! É muito alto! Pode ir! Qualquer coisa eu te seguro aqui embaixo! Tá bom! Me segura, hein! Olha lá, hein! Tá aí! Tô! É muito alto esse lugar aqui! É muito, mas muito alto! Você tem que ver como é que eu faço pra descer! Ai, eu tô com medo de descer! Tem uma outra forma de descer? Bom, só tem essa, né? Ah, lógico! Olha que da hora enxergar por aqui de cima! Que massa! Essa cozinha é muito bonita! Muito melhor do que ver aqui por baixo! É! Você tá com fome também? Nossa, eu tô começando um pouquinho a sentir fome! Olha, tem queijo! Hum, que gostoso! Que gostoso! Olha, que legal! Hum! Ai, que gostoso! Pode pegar esses pra você! Ah, eu tô pegando aqui! Já tem uns quatro aqui pra mim! Nossa, que massa! Você tem certeza que você não vai sentir fome, não? Não! Ó, eu tô com quatro! Não pode comer! Dá pra mim? Dá pra mim! Eu quero, eu quero, eu quero! Tô morrendo de fome! Então... Humanos não comem queijo! Só ratos! Ah! Como assim humanos não comem queijo? Eu como queijo! É uma delícia! Eu deixei aqui dois aqui pra mim! E agora, o que a gente vai fazer? Já que a gente pegou aqui esse queijo... Ai, ai! Eu tô com fome ainda! Mas... Seu estômago deve ser desse tamanho aqui, ó! O tamanho da cozinha! É um pouco maior! Um pouco maior! O que que é isso? Nunca vi fome desse jeito! Você é um rato tão pequenininho, hein? Eu tô com muita fome! É que faz tempo que eu não como! Então não deixa eu pegar comida! Ai, ai, ai! Mas também, né? Vamos ver se a gente acha mais queijo aqui nessa mesa? Será? Vamos ver! Ó! Tem um negócio de leite aqui! Não, eu não gosto de leite! Leite pra vaca! Quer dizer, é pro tom, né? E se tiver ali, ó, do outro lado? Eu acho que tem! Semana passada eu vi uma ratoeira lá! Só não sei se tem queijo ainda! Vamos lá tentar! Ratoeira! Eu acho que isso aí não é muito bom, não! Mas ok! Talvez tenha outra coisa melhor por lá! E falar em comida! Olha aquilo ali! Ai, que gostoso! Um bolo! Só que aquilo ali é só enfeite, né? Ah, que triste! Se eu conseguisse abrir a geladeira, eu consegui um bolo pra nós dois! Mas e agora? Como é que a gente vai descer aqui mesmo? Aqui mesmo! Só que tem uma coisa! Daqui pra lá a gente tem que ir de carro! De carro? É muito longe! Mas a gente tem que ter cuidado com o Tom! A gente não pode chegar muito perto do Tom! Pro Tom não escutar o barulho do carro! Se não ele acorda e pega nós dois! Tá bom! Deixa eu descer aqui então! Pode descer! Ai, ai, ai! Socorro! Ai, ai, ai! Eu tô com medo! Ai, mas tá indo! Ai, eu sei! Essa Ananda é muito medrosa! Ah, mas tá um frio na barriga! Olha isso! Quem não sente frio na barriga? Aquele formigamento no pé! Será que o Tom... Não sei! Tô vindo aqui! Oh, o Tom tá ali! Ai, meu Deus! Fala baixinho! Fala baixinho! Fala baixinho! O que será que ele tá fazendo ali? Ah, ele tá dormindo! Vamos, vamos, a tijela de leite lá! Nem liga o carro! Oh, ele tá dormindo! Vem, 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 vem pra cá! Eu acho que talvez seria legal se a gente passasse ali, ó! Vamos, vamos! Cuidado com o Tom! O Tom tem um monte de leite e não divide com ninguém, sabia? Ah, mas você me falou que não gosta de leite? Eu não gosto, mas eu como de propósito pra irritar ele! Só você, né, Jerry? Como é que a gente vai subir aqui? Deixa eu ver... Tem as escadas? A gente tem as escadas, a gente tem que colocar em algum lugar! Eu acho que seria legal se a gente colocasse aqui, ó! Aqui é ser o lugar perfeito! Né? É! Ali, ó! Aqui, ó! Ó! Perfeito! Você quer ir na frente? Não, pode ir! Vai colocando aí que eu vou indo atrás! Eu acho que é melhor você já estar acostumado a fazer isso aí! Uhum! Você é muito medrosa! Ah! Você não faz ideia dos lugares que eu já fui! Eu já fui em um monte de lugares muito melhores do que aqui! É porque em altura, assim, eu nunca enfrentei pela primeira vez! Ai! Deu! Sempre tem uma primeira vez, né? Sempre tem uma primeira vez pra gente testar as coisas! Olha! Aqui a gente pode pegar! O que é isso? Isso aqui? É quando eu lavar a vasilha, é? Detergente? Eu acho que sim! Deve ser detergente! Ai, que massa! Isso aqui é o tamanho disso! Não, eu tô impressionada! Olha essa faca! O Tom quase me matou com essa faca uma vez! Ah! Que que é isso? Deve ter... Você deve ter pulado aqui em cima, igual ele é muito atrapalhado! Olha só! Tá até criando bicho aqui dentro! Ai, creda! É... É microbios! Corre! Ai, que massa! A dona do Tom não lava! Ai, ai! A dona não lava direito! Oh! Então era aqui a ratoeira! Que gostoso! Não vai! Não vai! Não vai! É ratoeira! É ratoeira! Vai te matar! Não, não! Não vai pra você pegar! Só um pedachinho! Não! Você quer queijo? Toma esse queijo aqui! Não pegue esse daqui, porque senão vai ser problema! Hum! Não! Você quer ter mais problema ainda? Aí vai ser difícil! Oh! Eu vou pegar! Não! Oh! Vou ir na geladeira! No! 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 Micro-ondas! Pior que não tem nada! Ih! Olha aqui! Oh! É o fogão! Oi! Ih! Tem uma panela ali, hein! Vai queimar! Que tiver lá, cadê? Não tem ninguém aqui! Hum! Será que tem alguma coisa de comer lá dentro? Ah! Mas não tem como a gente ir lá! Temos escadinhas! Temos escadinhas! Será? Será? Tô tentando ir! Só você! Só você! Viu? Não deu! Não deu certo! Ih! Pior que deu! Ai! Cuidado! Senão você vai... Nossa! Eu não quero que tenha um Jerry amassado aqui, não! Olha só Você se aventura muito, Jerry Cuidado Você vai ter que pular Se você for subir aqui, tem que pular aqui pro outro lado Ai, ai, ai Tem uma abóbora Ai, consegui Acho que tinha que colocar mais um aqui Opa, deu Tem uma abóbora aqui, mas eu não gosto de legumes Ai, não, é porque já comeram Sobrou só o restolho ali Credo, não gosto Vamos embora daqui então Só gosto de queijo, né Queijo é bom, muito gostoso Desci aqui Peraí, ok Ai, ai, ai Vamos sair daqui, porque eu acho que não tem nada pra cá Tem o tom Que tom? Será que não tá bom não Esse queijo? A gente nem brincou com o carrinho também Uhul Vem cá de carrinho aqui, ó Olha, tem o bichinho Olha esse bichinho Ele roubou meu chapéu Esse chapéu é meu Roubou seu chapéu Aí, ó, viu? A gente nem brincou esse carrinho Eu roubou do tom Ei, cuidado Olha com a contramão Ai, quase Olha com a contramão Cuidado Ô, ô, Jerry Você roubou o queijo daqui Sobrou um queijo aqui Não Eu ia te mentir Não, vamos pra lá Eu acho melhor a gente voltar E agora? Como é que a gente vai descer daqui? Voltando pra lá, né? Eu tenho um segredinho Mais rápido Você tem um segredo? Que segredo? É que eu joguei muito a gosma aqui esses dias E a dona não achou Gosma? Ah, aquele negócio verde ali? Uhum Mas é muito alto Vou quebrar minha perna Não tem problema Ai, ai, ai Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor a gente descer aqui, ó Será? Eu sou mais radical Ai, isso dói Quero ver você então Vai, vai, vai Vai primeiro Vai primeiro Que isso? Que doideira Pula, pula Uhul É, uhul Que da hora Gostei Cuidado Eu falei até alto aqui Só faltaria acordar Esquecer Ai, meu Deus Estou me doido Estou vendo E agora? Quer chegar mais perto? Vamos, vamos, vamos Chegar de pertinho Eu quero ver o Tom Eu sempre quis conhecer o Tom Cuidado que ele vai pensar Que você é um rato também Porque você é muito pequenininha Pior que é verdade Um rato com roupa, né? Uhum Nossa Ele está com sono pesado Ele passou a noite me seguindo Também Ai, ó Tá Focando Vem embora daqui Melhor Vem embora Depois vai ser ruim Ai, que que é isso? O que aconteceu aí? Ai O Tom Corre Corre, corre Cadê o carrinho nesse momento? Vem pra cá Vai, eu ficou lá em cima Ai, 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 eu tô Foi, 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 foi Entra na minha toca, entra na minha toca Corre Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Socorro Entra e fecha a porta Ai Ah, daqui ele não passa Pra que ele não passar, quanta adenalina, meu Deus, ele quase me comeu, você viu? Pois é, e ele também tentou me pegar. Viu? Eu falei que ele ia achar que você era um rapa, eu falei. Nossa, que louco. E aí, como é que ele tá? Ele tá longe? Como é que é? Acho que a gente... Sabe o que esse folgado foi fazer? Dormir. De novo? Ainda bem que ele foi dormir, né? Ainda bem. O que você fez? Por que ele acordou? Eu acho que eu fiz ele na cauda dele. Nossa. Ai, ai, ai. Hein, Jerry? Toma isso aqui, ó. Eu vou deixar aqui no baú. E também sobrou só um queijinho aqui, mas eu preciso voltar pro meu mundo já. Ah, já. Gostei tanto disso aqui. É, eu preciso. Pois é, você mora sozinha aqui, né? De vez em quando meu sobrinho vem. Ah. O teu sobrinho. Que eu gostei muito do seu... Assim, apesar de ser uma casa bem pequenininha, mas... Eu gostei. Bem organizado. Antes de você, eu quero te dar um presente. Um presente pra mim? Sim. Pra você se lembrar de mim. Ah, eu gostei. Você lembra quando eu roubei o queijo lá de cima? Aham. Aqui, ó. Vem. Olha! Que da hora! É um queijo! Beleza! Ô, Jerry, eu vou ter que ir, tá? Um abração pra vocês. Se você quiser me dar cobertura aqui, que eu tô com medo do Tom vir pra cá! Jerry, vem! Vai, 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 vai! Beleza! Falou, hein! Fui! Adeus! Tchau! Tchau! Ai, ai! Tô morrendo de fome! Eu vou comer esse queijo delicioso! Queijo? O quê? O queijo virou uma esponja! Não, Portal, por favor! Não! Aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais cima de Portal, que eu pude conhecer o Tom e Jerry! Nossa! O Tom quase pegou a gente! Que loucura! Pena que o queijo virou esponja, né, galera? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí em inscrever e faça parte agora mesmo da família Nandes, e se você não deixou aquele likezão, Nandasco, já aproveita agora e deixa aquele likezão, compartilha o vídeo pros seus amiguinhos, e se você não for inscrito no canal, se inscreva clicando no avatar aí à esquerda e assista os outros vídeos abaixo! Nos vemos no próximo, um grande abraço e fui!